O velho bateu forte o seu cajado O destino foi traçado No silêncio da imensidão Magia, o bugito do tambor E a vida despertou A celestial escuridão Quando o homem não compreendeu Levou o amor, o caos aconteceu Mas provejou, relampejou Fez a semente florecer No horizonte o eterno renascer Aue, aue, para se focar de fogo Queima o sono infinito As cantinas do Pajé Aue, aue, brilha No horizonte a si Cai a noite nas batalhas Pega a fé em seu instinto Revelando o poder da madureza E no gasto da memória Navegam pra pura e pobreza Templos sagrados, rituais de adoração Caldos e contos no coteu do meu serão Deixar de cabolo No som da mata que me guia Rio do ar do animal No batuque da folia Algo do teu retrato da história Felipe e droga, bolsa ancestral Mostrando as guerras para demorar no mal Que a quarentena saltou Com grande rio Minhas pegadas deixam marcar esse chão Virei outra encampada Na aldeia Sangue indito que não foi Na aldeia Que a quarentena saltou Com grande rio Minhas pegadas deixam marcar esse chão Virei outra encampada Na aldeia Sangue indito que não foi Na aldeia Com grande rio Pateu forte o seu cajado O destino foi traçado No silêncio da imensidão Magia O rugido do tambor E a vida que pegou A gente abre escuridão Quando o marido sofre É filho de nível O amor Não dá pra acontecer Mas o queijou Ela peijou Fez a semente florecer Que a quarentena É como vem nascer Aue, aue Para se focar de fogo Queimam só no infinito Nas cantinas do Pajé Aue, aue Caial da Pajor Que a quarentena isso é Aue, aue Para se focar de fogo Queimam só no infinito Nas cantinas do Pajé Aue, aue Aue, aue E não pode ser assim Caia a mão de uma batalha Que vai na escumeca Deve a fé em seu instinto Develando O poder da madureza E no rastro da memória Nos cantinas do Pajé Na beira, bravura e nobreza Templos, sagrados, situais De adoração Caldos e fogos No papel do meu serão Criança de cabos O som da mata que me guia E o bolo do animal No barco e da folia A nobreza O que a quarentena O poder da madureza O poder de rio Minhas pergadas Deixam marcas desde o chão Virei outra encampada Na veia Sangue dito que não vá Na veia Já parece que já faltou Sobre a de mim Virar uma casa Deixam marcas desde o chão Virei outra encampada Na veia Sangue dito que não vá Na veia Alô, Castilha Sangue dito que não vá Na veia É isso! Beleza! Tiraram onda, hein?